Meus amigos e minhas amigas de Espumoso, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, do PT, sou presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e quero pedir o teu voto para o Deli Helder, nosso prefeito, e para o Roberto Iope, meu particular amigo e companheiro de partido, nosso candidato a vice-prefeito. Espumoso para todos, é isso que queremos. E para que a cidade possa caminhar junto com o Rio Grande e caminhar junto com o Brasil para desenvolver o município, gerar emprego e criar oportunidades, é que peço que vote no 11 no dia 7 de outubro para eleger Deli, prefeito, e Roberto Iope, o nosso vice. E aí Obrigado.